E aí, você tá sozinho aí, não pode beijar, não pode abraçar, não pode receber visita. Então, vai ganhar uma serenada dos trabalhadores humanos. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.